Sejam muito bem-vindos ao rollout do FST13. É com grande orgulho e emoção que estamos aqui hoje a fazer abrir o pano do Fórmula Student número 13. O técnico e o Instituto Sobretécnico habituou-se a que este dia seja um facto consumado. Todos os anos, no início do verão, aparece um caso novo da Fórmula Student. É uma equipa com grande maturidade que este ano fez um conjunto de desenvolvimentos muito importantes no seu protótipo e que necessitaram de um apoio especial da gestão do técnico que eu penso que tiveram sempre e que foram sempre apoiados em tudo aquilo que nós conseguimos dar e o resultado está aí à vista e é mérito essencialmente deles. O Instituto Sobretécnico foi quem nos formou como engenheiros e essa formação é o que nos permite fazer protótipos deste género. O Instituto Sobretécnico também é uma porta para o mundo que nos levou este ano à Avancy, à Avancy Energy de Portugal. E foi esta a grande sinergia que se criou entre as três entidades, o Instituto Sobretécnico FS de Lisboa e a Avancy Energy, que nos permitiu chegar com este protótipo que temos aqui ao malado, o FST13. Todas as nossas empresas têm uma ligação próxima com aquilo que é o conhecimento de base da engenharia. E a forma student representa isso mesmo. Por isso há esta ligação que faz todo o sentido de desenvolver nos próximos anos. Tem uma componente de visibilidade para a instituição que é muito importante também e que eu valorizo muito também enquanto presidente do técnico e quando professor desta casa. Esta presença aqui neste Salão Nobre é uma motivação para todos os membros da equipa. É o que nos diz que estamos cobertos, é o que nos diz e o que nos faz ser melhores e inovar ano após ano e levar os nossos protótipos a competir. É por isso um projeto que estamos a abraçar de coração, espero que ganhem e que sintam o orgulho da obra feita que é a construção desta nova fase da Fabulous Energy. Música 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 Obrigado.